Quando chover muito, evite áreas que já sofreram deslizamentos antes. Se possível, vá para a casa de parentes. Separe seus documentos num saco plástico caso precise sair rápido. Fique atento a rachaduras no terreno ou na estrutura da casa. Portas e janelas empenadas, assim como árvores e postes inclinados, também podem ser sinal de que o solo está cedendo. Nesses casos, saia imediatamente e avise a Defesa Civil. Cidadania. A gente se liga em você. A gente se liga em você.